Olá galera, beleza? Trazendo pra vocês mais uma gameplay de Knazis Crônica, nesse vídeo aqui eu queria continuar ali a minha série subindo o rank na arena, né? Então, vamos lá. Eu ganhando mais essa partida aqui, cara, eu passo pro especialista. Deixa eu ver aqui, só pra confirmar. É isso mesmo. Passando essa daqui, eu já passo pro especialista, né? A arena vai resetar amanhã. Então, tem que fechar logo isso daí pra tá pegando um prêmio melhor. Eu consegui colocar a passiva da 60, né? Da Shishire. Então, deu uma melhorada boa ali, ela se auto-ressucita, 30% de HP. Essa daqui, ó, que é bem interessante. Ela se auto-reanima, né? Com 30% de HP. Uma vez por batalha, ao ser reanimado, lança uma maldição de 30% do ataque em todos os inimigos por dois turnos. Então, é uma coisa muito bacana. Ela, além de se auto-ressustar, taca maldição em todo mundo. Aplica véu fantasmagórico a um aliado, exceto pra ela mesma, né? Por um turno, após um ataque crítico bem sucedido. Então, é uma passiva aí bem legal. Vamos lá, pegar um time aqui e ver como que eu me saio, né? Bom, vamos lá. Peguei um time até interessante, cara. Bacana. É a primeira vez que eu enfrento o Cloud na arena. É, vamos ver, né? Se eu consigo matar ele. Temos o Mega Man aqui, né? Que a galera costuma apelidar. Já que ele é fogo, vou tacar selo mental aqui nele, né? Primeiro vai causar um dano a mais. E já vi que o Cloud, enquanto nos outros ali causou quase 2 mil de dano, no Cloud só deu 800, né? Então, já vi que o bicho deve se aguentar muita porrada. Ele é um dos tanques mais incríveis, assim, que eu vi do game. Pelo menos a meu ver, né? Quando eu li as kills, passivos e tudo. Ele é muito completo, cara. E não é à toa, né? O pessoal fala bem demais dele. Beleza, só ganhar mais essas partidinhas já muda de rank. E ele tem ataque em área, né, cara? Como vocês viram aí, o ataque dele já bate em 3 direto. Beleza. Já tá precisando de cura ali. Vou aplicar o Fantasma agora aqui nela ali. Que é pra elas não morrerem agora. A Shishire tem... Isso da Shishire é uma coisa que eu achei muito bacana, cara. Que ela além de ter um ataque bacana em área, ela ainda dá pra dar uma proteção ali. É uma coisa bem legal. Já amamentei aquele dano bruto. Cara... Acho que eu vou matar logo ele. Ah, porcaria, velho. Tava com... Ele deu provocar, né? Eu não vi. Mas beleza. Por enquanto, eu tô com o Feridebania. Vou utilizar a cura dela. Já cura todo mundo e já tira essas Feridebania. Ó, ele usou provocação. Ele tem muita provocação, cara. Então, é... Provavelmente, eu vou ter que matar ele pra tentar acertar os outros. Beleza. Por enquanto, tá tranquilo. Ele é muito chato, né? Além dele causar muito... É... Dele causar muito provocar, ó. Ele recupera, vocês viram, né? Ele curou. Então, é um tanque que tem muitos pontos fortes, né? Então, é bem complicado isso. Mas não tô com provocar. Ele deu morte vindoura lá na... Na ramo, ó. Meu Deus, complicado, hein? Vamos ver. Vamos ver se eu consigo ganhar essa, né? É a primeira vez que eu enfrento ele, né? Pegando os tanques aí mais fortes que tem atualmente. Caraca, velho. Tô nem acertando ele. Então, fiz um cortezinho, né? Passei alguns turnos ali. É pra ficar tão longo o vídeo, né? Igual ficou o último. É, então, como vocês viram aí, ó. A minha Shire morreu. Voltou, aplicou maldição em todo mundo. Aí, consegui matar o Mega Man. Consegui matar o Ashley. E... Vamos agora poder ressuscitar ali com a... Com a Ram, né? Já caiu dois. E, por enquanto, tá tranquilo, cara. Já matei a Mina uma vez. Ela já se auto-ressuscitou, né? É... O outro lá também já gastou a ressuscitação dele. O... Eu esqueço o nome dele. O Deimos, né? Aí, por enquanto, tá tranquilo. Olha lá. Agora eu vou poder ressuscitar, né? E, por enquanto, tô na vantagem ainda. Vamos lá. Tentar matar o Cloud primeiro. Agora que já deu... Já tá indo pro turno 70, né? Então, o DPS já aumentou legal ali. Olha lá. Já foi pro saco. E... Acabou, cara. Muito bom, cara. Então, consegui mais uma vez aí acabar com o 5 de pé. É... O que acontece? Esse meu time tá um pouquinho chatinho porque... Eu tenho a Ram que ressuscita. A Xixari se auto-ressuscita. É... A Mary também se auto-ressuscita. A Karen ressuscita na passiva. Então, é... Tem muita ressuscitação, né? Geralmente, as partidas que eu tô fazendo até agora... Tá... Tá tendo essa pegada aí. Eu sempre acabo com 4 ou 5 de pé. Então, é um time bem... Bem chato. Isso aqui é uma coisa que eu esqueci de mostrar na última partida. Me perdoem. Eu sempre gosto de mostrar ali as estatísticas, né? É... Então, com relação ao dano... É... A Mary geralmente tá ficando top dano. Mesmo quando eu tava utilizando o Kayin. Por conta do dano em área, né, cara? Ela bate muito em área. As 3 skills dela são em área. Então... É... Dificilmente ela não fica como top DPS ali... É... Da partida. A Esna... Ela tem um dano bruto também. Mas é... É mais single. E... O Kayin também. Tem um dano bruto, mas é... É mais single target. Então, geralmente o Kayin fica em segundo lugar aqui. É... Como DPS ou a Esna. Depende. Às vezes varia. Mas geralmente é o Kayin, né? Então, como ele tá por fora essa semana... A Shishire... Ela tem um dano em área. Mas eu ainda tô achando o dano dela um pouco baixo. Ela é um herói híbrido. Eu gosto bastante, assim... Da... Da passiva 60. É... Do velho fantasma agora. Que já me livrou a cara várias vezes. Como vocês viram até nessa partida aqui. Então... É... Eu tô gostando bastante dela. O dano eu ainda tô achando um pouquinho fraco. Mas dá pra melhorar. Porque eu ainda tenho que dar uma mexida nas runas dela. O dano sofrido, né? A Mary foi a que mais apanhou. E... Impressionante a quantidade de... É... Recuperada. A Ramo curou até mais que a Karen. Claro que eu só utilizei uma vez a cura da Karen. É... Mas aqui dá pra vocês verem. Porque a Ramo... Ela... A longo prazo... Talvez ela cure mais do que muito suporte. Porque... É... Acabou o turno, cura. Acabou o turno, cura. Então... É... Fica aquela cura constante, né? Então... Ela acabou curando aí... Mais que todo mundo. É... Se você gostou, deixa aquele like, compartilha esse vídeo e deixe seus comentários. Porque aqui você ganha muito mais XP. Muito obrigado a todos. E valeu!